Estudos realizados em dados de espaçonave, aliás, perdão, em dados da espaçonave Parker Solar Probe trazem detalhes de um dos momentos mais audaciosos da exploração espacial, quando a sonda ficou muito próxima de nossa estrela. Vamos ver. Em novembro de 2021, a espaçonave Parker Solar Probe se aproximou perigosamente do Sol, ficando apenas a 8 milhões e meio de quilômetros da nossa estrela. Essa aproximação audaciosa permitiu aos cientistas detectar a estrutura fina do vento solar que soprava toneladas de partículas carregadas por meio de um buraco na coroa. Um novo estudo na revista Nature traz uma análise dos dados coletados pela sonda nessa viagem, mostrando que a origem dos poderosos ventos solares está em um tipo específico de reconexão magnética. Essa informação ajuda a entender como o Sol libera energia e gera tempestades geomagnéticas que, dependendo da intensidade quando em direção à Terra, ameaçam nossas redes de comunicação. Ao se aproximar do buraco na coroa do Sol, Parker registrou eventos como os de um chuveiro, onde os jatos de vento solar eram expelidos de forma igualmente espaçada, emergindo de lugares onde as linhas de campo magnético afunilam para dentro e para fora da superfície da estrela. Outro dado importante desse estudo traz que as partículas desse buraco viajavam a velocidades muito altas, entre 10 e 100 vezes a velocidade média observada nos ventos solares. Em olhardigital.com.br você encontra uma matéria completa sobre estudo, comentários dos pesquisadores e muito mais. Não deixe de conferir. E um novo uso para os drones. Na Espanha, arqueólogos conseguiram registros inéditos, graças a esses pequenos voadores. Vamos ver os detalhes. Arqueólogos estão fazendo uso de drones para revelar tesouros do passado na Espanha. Em uma pedreira localizada na cidade de Penáguila, eles descobriram pinturas rupestres ocultas há milhares de anos em cavernas praticamente inacessíveis. A arte rupestre neolítica se estende por uma paisagem pitoresca, revelando a complexabilidade do homem pré-histórico. Graças à capacidade dos drones de voo em áreas de difícil acesso, essas preciosidades ocultas, que teriam exigido escaladas arriscadas, foram trazidas à luz. O estudo, liderado pelo arqueólogo Francisco Javier Molina Hernández, foi publicado na revista Lucentum. Ele revela uma variedade de pinturas, apresentando figuras humanas, estilizadas e animais, muitos dos quais estão marcados por flechas. A ideia de usar drones surgiu após a equipe perceber os riscos da escalada. Agora, os pesquisadores pretendem usar drones mais poderosos para capturar imagens com mais definição dessas pinturas rupestres, além de expandir este método para outras regiões da Europa. Se inscreva no canal! JIP MOR Nicole 812 15 15 12 18 16 15 16 16